Salve fanáticos em Attack on Titan, esses são os 30 nobres explicados. Número 1, Abel Reis. Essa é uma das irmãs mais novas dessa família, e ela é filha do Rod Reis e irmã mais nova da Frida. Ela também é meio irmã da história, sendo que as duas tem o mesmo pai. Cabelos castanhos, olhos azuis, 12 anos, ela faz parte da nobreza e do governo real. Ela nasceu e viveu toda a sua vida dentro da Muralha Sina, e aos 9 anos de idade, ela participou do ritual de transferência de Titã, como uma espectadora. Ela assistiu enquanto seu tio Uri Reis passava o seu Titã para Frida, e entre os filhos mais jovens dessa família, ela foi a que mais demonstrou frieza, pois os seus irmãos ficaram apavorados, mas o semblante dela continuou como se nada estivesse acontecendo. Três anos depois, toda essa família está dentro da Caverna de Cristal novamente, e esse foi o dia em que a Muralha Maria caiu. Esse também foi o dia que o Grisha invadiu, e inspirado pelo Eren, destruiu praticamente toda a família. Abel também foi uma das suas vítimas. Número 2, Aloys Tybor. Aloys é filho de Willy Tybor. Ele sempre foi visto vestindo roupas sociais, e como toda a família Tybor, ele vive a oeste de Marley. Número 3, Aurillie. Ele é considerado um ex-nobre, e fez parte da Assembleia do Rei Fritz. E na verdade ele era um nobre de fachada, pois ele ajudava a manter a farsa do rei falso. Rod Reis, temendo pela sua própria vida, comandava Parades através de um rei marionete, que simplesmente obedecia as suas ordens. Aurillie é baixo e gordinho, tem os cabelos pretos, e só usa roupas de extremo luxo. Por muito tempo, ele ajudou a administrar o governo de Parades. Ele foi visto discutindo em Assembleia sobre o paradeiro do Eren Yeager, ou até a informação de que o Pastor Nick poderia ter vazado dados para a tropa de exploração. E Aurillie é tão importante, porque ele protagonizou uma das cenas mais bizarras do anime. Sendo que a sua sessão de interrogatório era feita de cabeça pra baixo e amordaçado. Além de estar amarrado e com várias coisas estranhas. Zachary foi colocado em uma espécie de máquina bizarra. Algo tão nojento que nem dá pra colocar aqui nesse vídeo. Zachary também humilhou Aurillie publicamente. Apesar de ter passado por essa terrível experiência, ele sobreviveu. E depois que a história é coroada como rainha, ele é visto dentro de uma prisão. Se você está gostando desse estilo de vídeo, não deixe de clicar no botão de gostei. E considere se inscrever nesse canal pra receber novos vídeos. Número 4, Bruno Tybur. Bruno também é filho de Willy Tybur. Ele tem muitos filhos. Ele também veste suas roupas sociais como toda a família Tybur. E ele foi uma das crianças que mostrou ser extremamente elétrico. Fazendo muito barulho e implorando ao seu pai para que ele os levassem até um festival. Número 5, Del Toff. Esse também é um ex-nobre que participava da Assembleia do Rei Fritz. E graças à revolta liderada por Irving Smith, ele e seus companheiros foram depostos. Sendo membro do governo real e da nobreza, ele é um homem de meia idade com topete e roupas finas. Durante as suas falas, nós descobrimos que Del Toff é extremamente egoísta. E várias vezes ele colocou o próprio ganho pessoal muito acima do bem-estar dos cidadãos de Paradis. Ele foi um dos nobres que queria eliminar o Irving Smith e acabar com a tropa de exploração para sempre. E Del Toff também caiu nas mãos de Zachary e nos seus loucos interrogatórios. A última vez que ele foi visto, ele ainda estava na prisão. Número 6, Dirk Reis. Esse é mais um dos filhos de Rod Reis. Ele é um dos irmãos mais novos da Frida, mas ele é mais velho que o Abel. Quando ele foi encontrado e massacrado pelo Grisha, ele tinha 14 anos. Seus cabelos são pretos e seus olhos são castanhos. E a sua vida se encerrou muito cedo depois que o Grisha decidiu eliminar essa família. Número 7, Fine Tybur. Essa é a filha mais velha da família Tybur. Loira, de olhos azuis e de pele clara, ela parece ser extremamente responsável como irmã mais velha. E ela também é responsável por acalmar os seus irmãos mais novos que são extremamente agitados. Ela foi vista cuidando desses meninos barulhentos e deixando-os um pouco mais calmos. Número 8, Florian Reis. Essa é a filha mais nova do Rod Reis. E ela é muito parecida com a história. Quando o Grisha venceu a Frida, ela tinha apenas 10 anos. E ela foi mais uma das vítimas para a lista do Titã de Ataque. Número 9, Frida Reis. Ela é a filha mais velha do Rod Reis. E era responsável por todos os seus irmãos. Sendo carinhosa até mesmo com a filha Bastarda, a história. E ela também foi líder e rainha das muralhas. Ela reinou em parades de 842 até o ano de 845. Ela foi a última portadora do Titã fundador de Dentro das Muralhas. Até ela ser derrotada e absorvida. E a sua vida se encerrou quando ela tinha apenas 18 anos. O nome Frida foi tirado da mitologia nórdica. Assim como muitas outras coisas em Ataque on Titan. Seu nome significa governante pacífico. E a dubladora da Frida também é a cantora do primeiro ending de Ataque on Titan. Número 10, a não nomeada mãe da Frida. Pelo visto, nós nunca saberemos o nome da esposa do Rod Reis. E a mãe de toda essa galera. Ela tinha uma aparência cansada, mas calma. Seus cabelos eram loiros, mas escuros. Seus olhos castanhos. E ela era uma das poucas pessoas adultas que sabia dos segredos reais de parades. Ela também sabia que o seu marido teve um amante. A Alma, a mãe da história. Mas mesmo assim, ela continuou com o Rod Reis. E pra você que vai ficar até o final do vídeo, eu tenho uma surpresa. Lá a gente vai conversar um pouco. Então, até já. Número 11, Rei Carfritz I. Esse foi um dos líderes de uma pequena tribo chamada Eldia. Um belo dia, ele saqueou e levou o povo de um vilarejo como escravos. Entre esse povo, estava Aemir. Ela libertou os porcos, foi punida, caiu dentro da árvore, se tornou titã e se juntou a esse rei fornecendo a ele poder. Foi então, que a pequena e pobre tribo de Eldia se tornou um reino, o mais poderoso do mundo, graças ao poder dos titãs. Esse é o primeiro rei conhecido por liderar o povo de Eldia. Toda a história se iniciou nele. E os titãs também foram divididos por causa das escolhas do Carfritz I. Entre as famílias reais, é muito comum um nome se repetir. E isso aconteceu aqui. Muitos séculos depois, nasceu outro Carfritz, que se chama Carfritz II. Esse foi o que fez as muralhas e a gente vai ver ele daqui a pouco. Número 12, Gerard. Esse é mais um ex-membro da Assembleia Real Falsa. Antes da história, como a rebelião do Irving foi um sucesso, ele também foi destituído e preso. Ele é um homem de meia idade, com o cabelo liso e o queixo bem longo. Ele usa um bigodinho e como todos os membros dessa antiga aliança, ele é extremamente egoísta. Ele concordou totalmente com os planos e atitudes para beneficiar apenas os nobres. E que o resto da população sofresse a sua própria sorte. Número 13, Historiareis. Essa é a atual rainha de Paradis. Mas nem sempre a vida da Historia foi assim. Por muito tempo, ela foi conhecida como Crista. Isso porque ela nasceu de um relacionamento proibido. O seu pai, Rod Reis, além de se esconder usando um falso rei, também se passava por apenas um nobre e não um rei. Rod Reis dava umas escapadas com a Alma, a mãe da Historia. A Alma, a mãe da Historia, trabalhava para essa família nobre. E assim que eles descobriram que essa empregada fez um serviço a mais e acabou ficando grávida, ela foi mandada embora. Depois disso, a Alma ficou extremamente chateada com a sua filha. Ou seja, ela nunca demonstrou amor pela Historia. Quando nós vemos a história da pequena Historia, é possível ver como a mãe dela maltratou ela durante toda a infância. E ela só conheceu seu pai depois de adulta. A única pessoa que fez esse papel materno e cuidou e teve carinho com a Historia foi a Frida. Mesmo assim, isso durou por pouco tempo. Apesar de ter ensinado muitas coisas para ela, a Frida ficava apagando as memórias da Historia. E isso gerou uma verdadeira confusão mental. Por fim, a Historia passou por muita coisa. Se tornou uma soldada exemplar e depois foi finalmente coroada como Rainha de Paradis. Ela também decidiu ter uma filha. E assim ela garantiu a próxima geração de reis e rainhas de Paradis. Geralmente, dois personagens com o mesmo nome geram muita confusão. Em Attack on Titan, esse padrão se repete várias vezes. Mas a diferença entre o Car Fritz I e o Car Fritz II é muito grande. E muito fácil de entender. Já que o Car Fritz I é de 2 mil anos atrás. E ele é o criador do Reino de Eldia. Já o Car Fritz II é o criador das Muralhas. Ele é extremamente pacifista e decidiu não lutar. Entre as ações mais importantes do Car Fritz II está criar o Voto de Paz. Ele conseguiu usar o poder do Titã Fundador para bloquear o próprio poder do Titã Fundador. Ou seja, ele criou uma regra que os próximos usuários do Titã Fundador não poderiam usar os próprios poderes. E deu ao nome disso o Voto de Paz. Sendo assim, ele bloqueou os gigantescos poderes e fechou o seu povo dentro das Muralhas, apagando as suas memórias. Sem memórias e sem poderes, o povo das Muralhas ficou completamente à deriva. E ele também é conhecido como o Rei Centésimo Quadragésimo Quinto. O Rei 145. Desde Ymir até o Car Fritz II, passaram 145 reis. Geralmente, o mandato desses reis dura 13 anos. Porque é o tempo que o Titã fica dentro da pessoa. É claro que existem casos e casos. E algumas pessoas devem ter ficado com o Titã por menos tempo. Mas, com certeza, o maior de todos os mandatos foi 13 anos. E assim, Car Fritz mudou a história construindo essas Muralhas. E querendo ou não, ele também criou a arma mais poderosa de todos os tempos. O Estrondo. Os Titãs Colossais que vivem dentro das Muralhas, são uma verdadeira arma de destruição em massa. Um poder praticamente imparável. Controlado apenas pelo próprio Titã Fundador. Número 15. O Falso Fritz. Esse homem tem o cabelo ligeiramente longo, partido pelos lados. Ele é grisalho e usa um grande bigode. Por muito tempo, ele se passou como o rei das Muralhas. Obedecendo cegamente à Assembleia dos Nobres. Que era constituída por vários nobres. Alguns deles já foram vistos aqui nesse vídeo. E também pelo próprio verdadeiro rei, o Rodreys. Ele era considerado um testa de ferro. E o que isso quer dizer? Ele era um rei falso. Que deveria levar toda a responsabilidade. E caso alguém atacasse o rei. Ou atacasse as Muralhas. Ele deveria perder a sua vida no lugar do verdadeiro rei. Sendo assim, ele era um dublê. Alguém que estava ali apenas para fingir ser o rei. E assim, proteger a verdadeira realeza. O seu verdadeiro nome nunca foi falado. E ele foi preso junto com a Assembleia. Número 16. Kiyomi Azumabito. Ela é embaixadora de Rizuru. E foi responsável pelo contato diplomático. Ou seja, foi responsável por fazer a Ilha Paradis e o povo eudiano se tornarem aliados. A família Azumabito é uma família nobre. A maioria deles vive em Rizuru. Um país oriental com uma cultura única. Ela é uma mulher asiática. De meia idade. Ela tem uma altura mediana. Olhos puxados e cabelos pretos. Kiyomi é muito sensível ao dinheiro, digamos assim. E ela foi facilmente comprada para se aliar a Paradis. O clã Azumabito ficou extremamente interessado nas reservas naturais únicas da Ilha Paradis. E a possibilidade de extrair todos aqueles minerais raros de lá. A motivação deles foi exatamente obter essa riqueza. E assim, rapidamente, eles se aliaram à Ilha Paradis. E no final, ela acabou se arrependendo. Se juntando com a Aliança e lamentando por ter ajudado a facção Yeager. Número 17. Lara Tybur. Alta, com os cabelos pretos e uma roupa de empregada. A Lara Tybur é mais uma nobre dessa família lendária. Ela era a irmã mais nova de Willy Tybur. E foi a herdeira do poder gigantesco do Titã Martelo de Guerra. Com todos esses poderes e habilidades. Lara Tybur possuía em suas mãos a responsabilidade de proteger a sua lendária família. E os nobres Tybur são eudianos que mantiveram-se no poder durante todo esse tempo. Sendo capazes até mesmo de controlar e manipular Marley. Que supostamente deveria ser a maior e mais poderosa nação de todo o mundo. Foi revelado que a família Tybur era tão poderosa que ela controlava Marley pelas sombras. E assim vem a grande contradição. Porque mesmo Marley tratando tão mal o povo eudiano. Eles eram, na verdade, liderados e controlados pelo próprio povo eudiano. Já a Lara Tybur, pela sua falta de habilidade. Ou pelo choque de ver a sua família sendo destruída. Acabou perdendo para o ataque do Eren e da Ilha Paradis. E assim foi devorada e se tornou mais uma das habilidades do Eren. Número 18, Maria Fritz. Maria é irmã de Sina e Rose. As três tem poucos anos de diferença uma da outra. E ela é filha da primeira Titã, Aymir Fritz. Além disso, ela é filha do rei Kar Fritz I. E durante a sua vida, ela presenciou o reino de Eldia crescendo e se tornando o mais poderoso do mundo. Ela também presenciou o duro dia em que a sua mãe defendeu o seu pai. E no processo, ela perdeu a sua vida. Maria, assim como as suas irmãs, foi obrigada a devorar o Titã Fundador. O pai delas tomou essa atitude porque ele tinha feito inimigos pelo mundo todo. Atacando eles com o poder do Titã Fundador. E agora, com Aymir Fritz perdendo a sua vida, ele perderia também o poder dos Titãs. E assim, ele ordenou que as suas filhas comessem. E ao comer, elas receberam o poder do Titã. Não se sabe exatamente qual foi a ordem de divisão do poder dos Titãs. Mas tudo indica que cada uma das três tenha recebido uma média do poder de três Titãs. E assim, eles foram sendo passados adiante e sendo divididos. Ela era muito parecida com a sua mãe. E assim como Aymir, a Maria tinha os olhos tristes e profundos. Número 19, Nisholas Lovov. Com sua aparência arrogante, ele é um homem calvo, já com alguma idade, e ele é extremamente ganancioso. Sua ação mais conhecida foi quando ele chantageou o Levi e os seus amigos. Ele foi o responsável para dar a missão que tiraria o Levi de dentro da cidade subterrânea e levaria ele para a superfície. Nessa missão, o Levi deveria eliminar o Irving Smith. E esse nobre foi o responsável por arquitetar esse crime. E depois que tudo foi esclarecido e todas as informações vieram a público, ele foi punido e preso. Número 20, Rico Tybur. Esse é mais um dos filhos histéricos de Willy Tybur. Número 21, o não nomeado pai do Rod Reis. Esse é o avô da história, da Frida e dos outros. Ele também é pai do Uri Reis. E foi pra esse que ele transferiu o seu Titã fundador. Ele usa barba e bigode e tem cabelos grisalhos. E por ter sangue real e ter recebido o Titã fundador, ele também foi um dos portadores que caiu no voto de paz do rei Carfritz II. Número 22, Rod Reis. Esse é o mais covarde de toda a família real. O nobre que deveria ser o rei de Parádias e se protegeu atrás de várias pessoas e do seu conselho de nobres. Ele era casado, tinha uma família e a alma, a mãe da história, era sua amante. Além disso, ele foi o único sobrevivente do Titã de Ataque. Rod Reis acreditava que o Titã fundador era a própria vontade de Deus. E ele passou a sua vida toda tentando um jeito de transferir o Titã fundador, que estava perdido dentro das muralhas, para a sua filha História. Já que ele mesmo era covarde demais para receber esse Titã. Ele queria que a sua filha bastarda recebesse o poder do Titã fundador e assim se tornasse a própria portadora da vontade de Deus. Pra isso, ele mandou sequestrar o Eren que estava com o Titã fundador e a História. No plano do Rod Reis, a História iria devorá-lo e obter o poder do Titã de Ataque e do Titã fundador. Assim, ela se tornaria a nova rainha de Parádias, mas continuaria na estratégia do seu pai, governando pelas sombras. Eles levantariam, muito provavelmente, outro rei falso. E ela, com o poder do Titã fundador, continuaria governando pelas sombras ou simplesmente se entregaria para Marley. História cairia, sem dúvidas, no voto de paz. Mas nada saiu como planejado, e o Rod Reis acabou vendo a sua filha se voltando contra ele. Nos seus últimos momentos, ele estava nocauteado em completo desespero. Por isso, ele acabou consumindo o líquido de Titã e se tornando um Titã bizarro e gigantesco. O Titã do Rod Reis andou vários quilômetros e chegou até as muralhas, em busca de carne humana. Mas em uma grande estratégia, combinando várias inteligências, Parádias conseguiu se defender e eliminar de uma vez por todas Rod Reis. O golpe final foi da sua própria filha, a história. Número 23, Roderick. Esse é um dos antigos nobres da Assembleia do falso rei Fritz. Além da sua aparência, ele é arrogante e ele usa um colar enorme dourado com os rostos de Sina, Maria e Rose. O seu colar tem três camadas, simbolizando assim as três muralhas. E isso indica que ele também seja um líder religioso. Hoje, ele faz companhia para os outros membros da Assembleia dentro da prisão. Número 24, Rose Fritz. Essa é a segunda filha da Ymir que nós vamos tratar aqui nesse vídeo. E ela é a filha do meio, ou seja, ela também é a segunda filha de Ymir. Junto com a sua irmã, Maria e Sina, ela teve que passar por todas as experiências traumáticas de ver o fim da sua mãe e depois devorar o Titã fundador. Seus poderes foram passados para sucessores desconhecidos, assim como o poder das suas irmãs. E o poder dos nove Titãs continuaram a servir e proteger Eldia por muitos e muitos séculos. Número 25, Sina Fritz. Essa é a caçula, a filha mais nova entre as três. Sina, Maria e Rose todas compartilham uma aparência muito parecida com Ymir. E a Sina foi a que foi mostrada por mais tempo sem ter os olhos profundos e tristes. Mas isso só aconteceu quando ela era bem pequena. Depois que ela cresceu um pouco, seus olhos ficaram exatamente tristes e profundos iguais aos da sua mãe. Número 26, Uclin Reis. Esse era o homem mais velho da família Reis. Ele era bem alto, tinha cabelos castanhos e olhos claros. Ele também foi uma vítima. E nos seus últimos momentos, ele viu seu pai, Rod Reis, fugindo com toda a sua covardia enquanto ele era eliminado. Número 27, Uri Reis. Esse é o irmão mais novo do Rod Reis e também tio da história, da Frida e dos outros. Por algum tempo, ele foi o verdadeiro rei das muralhas. Até o ano de 842, ele acabou fazendo um amigo que se tornou o seu protetor. O seu melhor amigo e guarda costas se chamava Kenny Ackerman. E o Uri herdou o poder do seu titã do seu próprio pai, passando ele adiante pra Frida. O Uri tem uma situação muito especial, porque parece que ele envelheceu muitos anos. Mas na verdade não passou tanto tempo assim. Os portadores de titã só vivem 13 anos depois de receber o seu poder. E quando ele recebeu o titã, ele parecia ser bem jovem. Quando ele passou seu titã adiante, ele estava cheio de rugas e com os cabelos grisalhos. Mas esse envelhecimento precoce aconteceu por algum motivo externo. Número 28, Walt. Esse é um importante comerciante, extremamente rico. Lord Walt está sempre próximo da realeza e exige segurança máxima para ele e para sua família. Ele apareceu pela primeira vez, logo depois da invasão de Trost. Ele estava calmamente jogando uma partida de xadrez com o Pixis. E ele até subestimou o próprio Pixis e disse que ele não conseguiria derrotar os titãs com essa baixa capacidade estratégica. Mas quando ele descobre que os titãs entraram em Trost, ele fica apavorado. E ele implorou que o Pixis não saísse dali. Ele deveria ficar e defender a vida dele, que é um Lorde extremamente rico. Mas Dot Pixis recusou a oferta. Número 29, Willy Tybur. Esse é o nobre e eldiano que controlava Marley pelas sombras. Um homem extremamente rico e nobre, com cabelos loiros muito grandes. Um olhar calmo, pai de todas essas crianças que nós já mostramos aqui. E irmão da Lara Tybur. Não foram nomeados nem uma das suas filhas, nem a sua esposa. No evento que aconteceu em Marley, Willy Tybur foi chamado para discursar. E ele falou que os demônios da ilha Paradis deveriam ser eliminados. Eles deveriam reunir o poder militar de vários lugares no mundo e atacar e massacrar aquela pequena ilha. Seu discurso foi interrompido pela transformação do Eren Yeager que estava no subsolo com o Reiner. E ele foi rapidamente dividido em dois. O Eren, acreditando que esse era o portador do titã martelo de guerra, também o devorou. E assim, o discurso de declaração de guerra de Willy Tybur foi completamente frustrado. Número 30, Ymir Fritz. A Ymir foi abusada e caluniada desde que ela se entende por gente. Quando o povo eudiano chegou no seu vilarejo, ela já tinha uma aparência triste e descaída, mesmo sendo uma criança bem jovem. A Ymir foi levada como uma escrava. Eles a maltrataram de diversas formas e na sua inocência ela decidiu libertar alguns porcos. Ao dar liberdade para aqueles porcos, ela libertou a reserva de alimentos de todos os eudianos. E assim, o primeiro Karfritz mandou caçá-la pela floresta. Ela caiu dentro de uma árvore, se encontrou com o parasita e os dois se fundiram. Ela se transformou em um enorme titã com o poder de todos os nove titãs que nós conhecemos. Mas como ela é incapaz, vítima e não tem capacidade de tomar decisões por conta própria, ela decidiu voltar e servir o rei eudiano. Não apenas fornecendo para ele todos os seus poderes e habilidades, como também se casando com ele e dando para ele três filhas. Ymir construiu estradas, pontes e venceu guerras que seriam impossíveis de serem vencidas apenas pela pequena tribo. E assim, por muito tempo, eles eliminaram e reduziram consideravelmente o poder de Marley. E os submeteram. Quando o reino de Eldia estava no seu auge, um soldado se escondeu no meio dos outros soldados. E a ideia era pegar o rei de surpresa. Ele lançou uma flecha na direção do rei e ela com certeza iria eliminá-lo. E Ymir, ao ver aquilo, não teve tempo de se transformar, ela não tinha tempo de fazer nada. A única coisa que ela fez foi se jogar na frente da lança. E isso a paralisou, fazendo com que ela perdesse a sua vida e fosse consequentemente devorada por Maria, Sina e Rose. Depois disso, ela se tornou uma entidade dentro dos caminhos, o mundo particular do titã fundador. E a partir dali, ela passou a moldar e controlar as regras do poder e no uso dos titãs. Ymir é uma entidade que, mesmo sendo a mais poderosa e a mais capaz, continuou servindo Eldia como uma escrava. Eternamente como uma serva, calada, com os olhos profundos e tristes e sem nenhuma atitude própria. Durante todos esses anos, ela apenas obedeceu às vontades dos reis. Mas um dia, ela se encontrou com alguém que não era um rei. Um homem que a abraçou, como ela nunca tinha sido abraçada antes, e disse que ela não era nem uma deusa, nem uma escrava. Ela não precisaria mais ficar ali, nem seguir as ordens de ninguém. Ela poderia libertar todo o seu poder e beneficiar apenas os planos de destruição de tudo aquilo que não forem os seus descendentes. Eren Yeager disse que Ymir não era nem uma deusa, nem uma escrava, e sim uma humana normal que merecia viver em liberdade. Uma palavra que Ymir desconheceu durante toda a sua vida. Pela primeira vez, Ymir foi livre, e ela aguardou que alguém com as características do Eren um dia a encontrasse. A Ymir também esperava que alguém igual a Mikasa um dia nascesse nesse mundo. Porque ela queria que alguém derrotasse um grande amor, indo contra todos os seus instintos naturais. Uma coisa que ela não conseguiu fazer. Ela precisava ver um exemplo real para se convencer de que era possível não morrer de amor. E foi depois disso, somente depois disso, que a Ymir conseguiu finalmente descansar em paz. Número 31. Mikasa Azumabito Ackerman. Pouca gente notou esse detalhe, mas a Mikasa é descendente do clã Azumabito. E mesmo não tendo esse nome, ela herdou a descendência asiática do clã Azumabito. Ela é uma nobre, e por algum motivo a sua mãe foi parar dentro das muralhas. Não se sabe exatamente o que aconteceu aqui. Se ela fugiu, se ela foi sequestrada ou vendida quando criança. Acontece que eles são descendência nobre. E se a Mikasa tivesse nascido em Hizuru, ela teria crescido como uma nobre. Número 32. A filha da História Reis. A História decidiu ter uma filha e dar continuidade ao seu legado. Mas a sua filha nunca foi nomeada. Muita gente na internet diz que essa menina se chama Geografia. Uma piadinha interna típica do fandom de Attack on Titan. Nas páginas finais do mangá, nós podemos ver que a menina está com 3 anos. E essa é a última nobre que conhecemos em toda a história. E você que veio até aqui, eu falei que tinha surpresa. Então assim, estou organizando aqui esse cenário, montando as coisas. Tem ali uns action figures. Tem aqui as espadas da tropa de exploração. A gente está preparando esse cenário aqui para fazer um especial de 300 mil. Está vendo aí que o canal está chegando nos 300 mil? Talvez a hora que você estiver vendo esse vídeo, o canal já chegou nos 300 mil. Que bom. Nós vamos receber convidados especiais. Vai ter uma festa aqui. O negócio vai ser bem louco. Sabe? E vai ser ao vivo. Então você pode mandar pergunta que a gente vai responder. E vai ser nesse ambiente aqui. Estilo anime no Kokoro. Então, se você não está inscrito, se inscreve. Só para quem gosta do canal, para quem é fã, para quem gosta dos conteúdos que tem aqui. Isso é mais exclusivo. Considere se tornar membro desse canal para apoiar a nossa causa. E agora eu vou te convidar para conhecer os outros canais. Porque a gente fez uma verdadeira rede de canais. Tem canal meu espalhado para todo lado aí. Agora na sequência eu vou te mostrar uma lista deles. O primeiro que eu vou mostrar para vocês é o Caminho Otaku. Esse canal é exclusivo de One Piece. E está fazendo view para caramba. O próximo é o Nerdicamente, exclusivo de Black Clover. Esse começou tem pouco tempo. Mas já está indo bem. E por último, para falar de séries e filmes, a gente tem o I.O. Resumos. Onde tem resumos de séries e filmes. E esse canal também está indo super bem. Muito em breve nós vamos começar a fazer essas lives aqui e chamar convidados especiais. Te vejo lá.